Ele é preso, acusado de se passar por capitão da polícia militar. Entre as acusações, o estelionato, entre as acusações, estelionato e assalto aqui na nossa capital Terezina. E ele, o Francisco Filho, é o garotinho indo da praia, é quem tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espalha pra geral, meu amigo Fabrício, vai! As polícias do Piauí estavam investigando um falso capitão da polícia militar aqui, do batalhão Rony. É o seguinte, ele seria o capitão Silva, que chegava em qualquer lugar, se mostrando um oficial da polícia militar do estado do Piauí. E aplicava golpes, estelionato e também assaltos. De acordo com o major Ivan Nunes, comandante aqui do batalhão Rony, os policiais fizeram emboscada para o então capitão Silva, que estava em um bar na zona norte de Terezina. Lá, os policiais se apresentaram, perguntando pelo oficial. Ele desmentiu que não era um oficial da polícia. Em seguida, acabou sendo preso. Dentro do veículo, os policiais, esses de verdade, encontraram vários objetos ilícitos. Ele agora encontra-se à disposição da justiça pelos crimes que estava cometendo. Nós tivemos uma informação através do nosso serviço de inteligência da polícia militar. O nosso diretor do departamento de operações, Coronel Valvão, incumbiu a Rony dessa missão de prender esse indivíduo aí, esse indivíduo de alta periculosidade, diga-se, de passagem, que estava aí se apresentando aí na sociedade terezinense, aqui em todos os locais que eles chegavam. Ele se apresentava como capitão da polícia militar, capitão aqui do batalhão Rony. E a gente de posse dessa informação, e ontem nós tivemos a localização dele, o paradeiro dele. Ele estava em um bar na zona norte de Terezina, no bairro Putivelho. Eu mesmo designei as minhas equipes aqui do batalhão Rony, que fossem até nesse bar, fizessem uma abordagem pessoal nele. E quando os policiais fizeram abordagem nele, nos veículos, e nos compassos que estavam com ele, foi detectado que esse indivíduo tinha um mandado de prisão em aberto. E imediatamente nós cumprimos esse mandado de prisão, conduzimos ele para a central de flagrantes, e agora ele se encontra preso e à disposição da justiça. A informação que nós temos do nosso serviço de inteligência é que ele faz parte aí de uma organização criminosa. Nós já estamos investigando também, já tem todas as informações que será repassado para o pessoal da Polícia Civil, e com certeza ele vai responder por outro crime, e pode ter aí na certeza que ele vai ser preso novamente. Música 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 Obrigado.